Estou, vou fazer agora um lanche para vocês verem, aproveitar que não há ninguém, para vocês verem aí, conforme eu estou fazendo, aqui estão os pãos, são 3h30min, aqui é o churrasquinho, o churrasco está aqui, não é? Beleza? Então vamos fazer um aqui, se inscreva no nosso canal e esteja que mostre que estamos com vocês, não é? Beleza? Então vamos cortar aqui, pegar um pão aqui, deixa eu ver, pegar um pãozinho aqui, Certo? Fazer um lanchinho para mim, né? Então vamos lá, ó, a gordura está descendo, está vendo gente? Beleza? Vamos tirar, vamos tirar o óleo, né? O óleo da gordura, dessa maneira, sem sujar muito, não é? Vamos tirar, beleza? Aí vamos cortar, né? Vamos cortar. Aqui, aqui eu pus a capinha, né? Para não esquentar muito em cima. Vou dar uma fiadinha aqui na menina aqui. Laçando. Beleza? Aqui é minholo dia 100, né gente? Minholo dia 100, né? Vou baixar um pouquinho o fogo aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar um molho, não é? Estou aqui na cantida e o Sampaio. Cantida e o Sampaio 22, ou 62, 53, certo? Vamos colocar um molho de alho aqui, beleza? Com a carne. Que é a costela com miolo de acém, né? Aqui. Gordurinha, né? Gordurinha, né? Gordurinha, que é para mim mesmo. Agora vamos pegar a salada, né? Vamos pegar a salada aqui dentro. A geladeira. Tá? Pegar a salada aqui. Uma saladinha. Não se esqueça, dê o seu like positivo. Esteja conosco, estamos com vocês. Certo? Se quiser pôr mais um molhinho aqui, dá para pôr. Eu gosto muito, é molho de alho, né? Olha na tela final aqui, vocês vão descobrir aí conforme eu fiz esse molho aqui. Beleza? Tá? É para mim, tá bom de carne. Vamos ver agora. Se quiser pôr mais algum molho, pode pôr uma pimentinha. Tem pimentinha aqui, ó. Pode colocar uma pimentinha. Beleza? Hummm, delícia. Hummm. Então, gente. Estamos aqui nesse salão, não é? Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Meu filho mestre Neymar esteve aqui agora, ó. Agora há pouquinho. Realmente vamos abrir uma assistência técnica de ferramentas aqui. Ferramentas de eletrodomésticos. Já tem até alguma coisa que estão trazendo aí. Vamos dar uma pintada aqui no salão. Normal piso, né? Dá uma pintada no piso. Quero dizer, aqui é costela com miolo e aceno. Será que? Miolo e aceno é bem molinho, certo, gente? É bem molinho. A costela é dura. Então você tem que pôr uma maciante. Vai ficar show de bola. Certo? Porque você precisa da gordura. Para poder mesclar. Certo? Então a costela tem bastante gordura. É o que ficou legal. Fora alguns pedaços de gordura que eu coloquei além ainda. da própria gordura da costela. Certo? Toma um guaraná. Toma um guaraná aqui. Beleza? Vamos pôr aqui. Deixa eu ver. Aí. E agora aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Obrigado. Dê o seu sim. Inscreva-se no nosso canal. Não é? Não é? Inscreva-se no meu canal. Esse cara é muito bom. Muito bom. Bom mesmo. Mais uma pimentinha. Mais molhinho, né? Acho que vai ser difícil. Dá uma olhada na tela final. Que eu vou colocar para vocês aí uns 3, 4 vídeos aí sobre o assunto. Muito bom. Quero dizer a você, né? Nós vamos montar o canto do Sampaio. Para lá é a parada de Taipas. Para cá é o terminal Cachoeirinha. Certo? Estamos bem no comecinho aqui da... Da avenida, né? Da Cachoeirinha de Sampaio. Aqui é bem o começo. Certo? Quer um pedacinho? Vem com nós. Quero dizer. Então nós vamos montar assistência técnica de ferramenta aqui, de eléctrico doméstico. Né? Churrasco grego. É apenas até... A gente começar a mexer aqui no salão. Beleza? Para não ficar o salão parado. Parado. Eu gosto de bastante salada, né? Metade salada e metade carne. Hum... Mais um molhinho de alho. Mais uma pimentinha, né? Quem bebeu tomando aí uma cachaçinha. Temos aqui também. Hum... Obrigado. A você que sempre está acompanhando o Marcos Mestre aí. Então... Aproveita essa oportunidade aí do que eu estou passando. Já é o segundo que eu como, hein? Aperta o gostei aí, hein? Esteja com o ar. Não é apertar assim, não. É apertar assim, né? Positivo. O ar que positivo. Ajuda nós aí. Beleza? Eu estarei talvez... É funcionando o ano de amanhã. Né? Aí depois eu vou parar. Vamos dar uma apintada aí no salão, não é? Vamos dar uma apintada no salão. E montar assistência técnica. Assistência técnica e ferramentas. E aí nós vamos estar também consertando eletro doméstico. Certo, gente? Muito bom. Estamos aqui na Cantilho Sampaio. 62, 53, né? 2.600, 2.200, 253. Tá? Aqui estou. Aqui tem uma fábrica aqui na frente. Ali vai sair um monte de prédio, né? Onde está aquelas árvores ali. Vai sair um monte de prédio ali. Já está saindo, né? Já temos aí vários apartamentos aí. Tá certo? E ficamos assim. Muito obrigado. Esteja com nós. Estamos com vocês. Se alumínio aqui eu ponho para não queimar a cabeça, né? Certo? Se não o fogo bate tudo aqui o ar e queima a cabeça. Depois que eu cortar aqui, aí eu vou arrancar esse, esse alumínio, não é? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Certo? Então não vai queimar esse lado aqui. Tá bom? Vamos assim. Tirar tudo aqui. Aí pronto. Beleza.